O segredo do sucesso para um candidato do ídolo é muita garra e muita força de vontade para correr atrás do seu sonho. Não é desse sonho que eu tô falando, viu? É o sonho de cantar. Eu sou Juliane Fernandes, tenho 21 anos, nasci em Florianópolis, sou cantora desde os 16 anos. Cantar é... é sentimento, sabe? Qualquer sentimento está valendo. É emoção. Oi. Tudo bem? Tudo bem. O que você faz? Sou cantora. Você trabalha profissionalmente? Sim, eu tenho uma banda chamada Crepe Suzete. A gente canta em bares, canta em eventos, casamentos. E o que você preparou pra gente? Então, eu preparei três músicas. Até uns cinco minutos atrás eu tinha certeza da primeira música, agora já não sei mais o que que eu quero. Cante que você tem mais segurança. É... cansei já não dá mais Você pesou demais Pra frente é que se anda A vida leva e traz Vou jogar fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Joga fora no lixo Obrigada, querida. Eu vou te dar cinco. Bom, a tua imagem é escandalosa, né? Você tem uma envergadura maravilhosa. Obrigada. Popularmente dizendo o que é envergadura pro Brasil inteiro saber. Olha que lindo isso, é uma beleza. Marco Marco? Pois não, Juliane. O que que você quer? O que que tu acha? Hã? O que que tu acha? Eu vou pedir pro meu amigo de bancada, Calainho, primeiro. Uh! Envergadura e fuselagem. Não é só envergadura. Mas, ô Ju, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você tem toda essa beleza, esse charme. Mas eu percebo que te falta mais veneno, Ju, assim. Me leva pra São Paulo pra eu aprender a ter mais veneno. Ah, uuuh! Hoje eu vou fazer doce. Por mim, você não vai pra São Paulo, não. Porque você tem que ganhar isso independente do que eu disser ou do que eu falar. Isso tem que nascer dentro de você. Esse concurso aqui, ele não é um concurso de beleza. É um concurso de canto. É uma competição. É mais que um concurso. É uma competição tão querida. Eu acho que você pode subir bastante. Vamos ver se você se envenena em São Paulo. Eu prometo, Calainho, que eu vou ter mais veneno em São Paulo. Obrigada, Paula. Obrigada, Marco. Uhul! Eu prometo, calainho. Eu prometo, calainho. Eu prometo, calainho. Eu prometo, calainho. Eu prometo, calainho.